Tá, mas por que você tem sucesso, então, nesse treinão? Por causa dessas coisas que eu falei. Eu sou doido. Quando eu disse, então, você pensar de fora da caixa é que te deu sucesso. Pensar fora da caixa, exatamente. Então, eu não acho que você tem que ser maluco a ponto de, ah, vou fazer tudo diferente. Vou montar uma loja feia, vou botar para vender aqui um chá e falar que é um commodity porque eu vou ser o diferentão e vou vender. Não é assim que a banda toca. Então, o que você tem que fazer? Pega o que está funcionando, modela e faz mil vezes melhor. Como que eu me baseio? Se eu vou vender um produto de emagrecimento no drop, eu não vou me basear no meu concorrente que copiou essa página de venda de outros 30 caras. Eu vou me basear no cara americano que vende 100 mil dólares por dia com um produto de emagrecimento que resolve a mesma dor. Porque a galera tem essa visão limitante que dropshipping é isso, mercado de produtos digitais, cursos é isso, mas não é. É tudo igual. Então, um produto que ensina uma mulher a emagrecer, um infoproduto, um curso, e um produto que faz ela emagrecer, um produto físico, um encapsulado, não sei, eles resolvem a mesma dor. Então, eu consigo atacar a dor da mesma forma, com o mesmo ângulo. Então, eu consigo pegar o que os gringos estão fazendo, modelar e trazer para o meu mercado. E quanto à estrutura, a galera no Brasil usa muito páginas de vendas na Shopify. Tem caras que fazem milhões só com ela e eu não julgo. Igual eu falo, muita gente me pergunta lá no meu Instagram, se você não me segue, o arroba está aqui, me segue aí. E, cara, muita gente me pergunta, você prefere Google ou Facebook? Lending page ou loja? Não existe isso. A galera fica muito nessa. De A ou B, Y ou X, não tem isso, mano. Você tem que testar os dois. Eu, particularmente, eu consigo escalar muito mais com o landing page, ou seja, uma página própria para aquele produto voltada para a conversão, e com o vídeo de vendas, quando eu estou no processo de escala, que eu consigo atacar mais ainda a dor. A maneira como você se conecta com o seu cliente é bizarramente melhor do que, ao meu ver, numa página convencional que você fala, você precisa disso e a pessoa nem sabe que ela precisa disso. Então, acho que outro pilar importante, outra sacada que eu tive para poder vender mais, foi, literalmente, não atacar a dor, igual a galera fala, mas gerar um desejo ardente do cliente de comprar esse produto. Mostrar para ele que ele precisa muito daquilo que ele não vive. Que ele é importante para ela e tudo, né? Exato. E, principalmente, eu dou um jeito em todos os meus produtos, rapaziada. Todos os meus produtos, eu dou um jeito de mostrar para o cliente que ele vai economizar dinheiro, economizar tempo e ganhar dinheiro através daquele produto. Nossa, como assim? Parece bizarro, não parece, falando isso? Mas, por exemplo... Pode ser fácil? Aqui, ó. Esse Del Valle aqui é um suco, uma parada comodity. Mas eu posso te falar que tomando ele, você vai se hidratar, ele vai iluminar a sua mente, você vai ficar uma pessoa mais produtiva e você vai aumentar a sua produtividade em oito vezes, aumentando o seu faturamento três vezes no mês. Ou seja, eu transformei um produto comodity em uma parada que pode mudar a sua vida. É isso que eu faço com minhas copies e acho que por isso que eu tenho taxas de conversão tão altas e por isso que eu consigo escalar produtos e ter uma assertividade maior. Porque eu dou significado a uma coisa que não tem significado, sabe? que é bem coachzão mesmo, mas é bizarro. Top! Top!